Fala, Render People, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde dessa vez eu vou mostrar para você como você pode criar um interior, ambiente desse aqui inteiro com um clique. Será isso possível, gente? Vamos em frente que eu vou te explicar como é que isso vai acontecer. Vem comigo. Uou, galera, é isso mesmo. Ah, como é difícil quando a gente tem que fazer uma fachada e de repente você tem lá, é de dia e o vidro está reflexivo e aquilo está lindo para caramba até e você entregou para o cliente. Seu cliente diz assim, eu queria que eu colocasse mais transparência nesses vidros aí, eu queria ver os ambientes lá dentro. Beleza. Ou senão você vai fazer uma imagem noturna. E noturna você quer ver os ambientes todos construídos lá dentro do prédio e pensa, caramba, velho, minha cena vai ficar pesada para caramba, cara. Meu Deus, se eu for colocar todas as salas, os quartos e tudo que tem dentro desse prédio, o meu computador vai explodir. Já pensou ou já passou por alguma coisa como essas? Então, o que eu quero te mostrar aqui hoje é um negócio muito legal que está sendo utilizado para criar esses ambientes. Quando você vê de fora de uma fachada, completamente levíssimos e em um clique. Isso mesmo, gente, eu vou mostrar aqui para vocês agora. Eu só quero pedir antes para você se inscrever aqui no canal. clica ali, é rapidinho, se inscreve para ficar sabendo tudo sobre 3D, renderização e tecnologia, o que a gente tem para falar aqui, mercado e tudo mais. E depois, ao final, vamos ver se você gosta desse vídeo. Curte, 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 curte esse vídeo aqui também, tá? Vamos lá, e do que eu estou falando, que tecnologia é essa? Eu vou mostrar primeiro para você, para você dar uma olhada. Se liga nesse vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho While Wow! Vocês viram só que coisa interessante, como é que funciona isso, gente? Isso usa uma tecnologia, né? Chamada Parallax OSL Que é basicamente ter um ambiente inteiro Só na textura de um plane Parece doideira, né? Mas isso aí já é utilizado em jogos e tal E agora está sendo trazido aí Para o mundo de ArchVis Isso é muito legal Porque vai facilitar a vida aí, né? Com certeza tem ambientes inteiros Num plane só para colocar na janela A gente até já faz isso Eu já fazia isso com um plane só Só que o problema é que Quando você está vendo bem de frente Se a foto foi tirada de frente Fica muito legal Mas em perspectiva Ah, tu vê que aquilo é fake, né? Porque tu não está vendo o teto Tu está só vendo a parte da frente Se você está vendo de cima Você não consegue ver Então esse Parallax OSL aí Vem para resolver e trazer essa solução E eu vou te mostrar O que é o melhor disso tudo ainda É que está disponibilizado Uma parte de graça Para você baixar e utilizar Tem um link na descrição desse vídeo Com esse site aqui Que eu vou mostrar para você Tá? Está aqui, é um link do Gumroad mesmo Que o próprio fabricante, produtor, empresa Que está fazendo isso Disponibilizou essa cena aqui Que é só um sample de tudo que tem lá Porque eles têm vários tipos de dia, de noite De escritório, de residência, de lojas Você pôs uma olhada lá no site Tem um monte de coisas Mas eles disponibilizaram aqui Algumas texturas para você poder testar E utilizar também E daí para você baixar É só pegar esse link Que eu coloquei aqui na descrição Baixar Clicando aqui em quero isso Você vai ter que botar um valor aqui De doação Então por favor Se você quiser doar 1 dólar, 10 dólares, 50 dólares Quanto você quiser Se você não tem dinheiro Você pode colocar só zero E de verdade ele está dando de graça Então você pode baixar É obviamente que você vai dar um get aqui Você vai colocar o seu e-mail primeiro, claro Eu já baixei ele Não vou fazer isso aqui tudo Mas vamos lá Eu baixei né E ao baixar O que eu abri foi essa cena aqui Só que olha só Vou até mostrar aqui Para você não ficar assustado Eu vou abrir a cena Tem aqui Coralaxine Corona Ele até dá uma cena de Corona E uma cena de V-Ray Eu vou abrir aqui de Corona Porque eu uso Corona Vou dar um abrir aqui E vai dizer que está faltando Um monte de mapas É porque eu acho que Quando eles fizeram essa cena Eles texturizaram com um monte de loja Um monte de coisa Mas eles não quiseram dar de graça Tantas mapas assim Então elas não estão aqui Eu vou dar inclusive um remove all Aqui para não fazer mais parte Da cena Porque não está sendo utilizado Na cena E essa foi a cena Que eles disponibilizaram Como você pode ver É só uma fachada Eu vou botar aqui Um render interativo Aqui para a gente ver O que está acontecendo Beleza? Está aqui o render interativo Está rodando E olha que legal A gente vai ver de frente A gente vê os ambientes De frente Está vendo? A gente vê de cima A gente consegue ver os tetos E as luminárias A gente vê Olhando para baixo Aqui A gente vê o piso Então isso que é o mais legal A gente vê em perspectiva As coisas ficam em perspectiva A gente está realmente Tendo um ambiente inteiro Lá dentro Mas como é que isso é possível? Deixa eu até pegar Uma textura aqui Para a gente poder ver isso melhor Vou pegar aqui Essa aqui de cima Por exemplo Que na verdade São esses planes Que estão aqui atrás Vou pegar esse cara aqui Vou isolar ele Olha só Ele é só um plano Está vendo? E tem essa textura E olha só Então você consegue ver ele Vamos botar aqui maior Para você ver isso E vamos lá Não é aquela qualidade toda São vários planes recortados Fazendo parallaxe Mas ninguém vai ficar Olhando desse jeito aqui Ele é especialmente útil Quando você está usando Em fachadas e tal Você não vai usar ele Como um ambiente Para poder fazer um render Desse ambiente Obviamente Mas é muito legal Sim como solução Leve Cara é uma doideira Como é que funciona isso É uma textura só E você vê de todos os lados Eu acho isso incrível Incrível mesmo Vamos lá Vou desisolar E vou até Vou ver eles todos Ao mesmo tempo Para a gente ver Como é que eles são Está aqui Sei lá Tem mais Mas vamos ver Esses aqui por enquanto Todos juntos Fazendo funcionar Para a gente ver Está aí Olha que doideira Você vai vendo Os ambientes Como é que eu uso Isso gente Legal Na verdade Você tem aqui O nome Está aqui OSL plane 3 Plane 4 Plane tal Se você for ver A textura dele Eles fizeram Uma textura Para todos Esses caras Aqui E onde é que ele está Porque não está No diffuse Não está em lugar nenhum Ele está aqui No self Illumination Então Aqui tem um mapa Que daí tem um corona Multimap E tem todas as vitrines As salas Está tudo aqui Então cada um Desses aqui É o que muda Mas vamos lá Olha que legal Se você acha Que tipo assim Não Na minha cena Ficou muito estourado De luz aqui É só você vir aqui No self Illumination E mudar aqui Para 2 Para 1 Então ele vai deixando Mais de acordo Com a iluminação Que você quer Entendeu Então é aqui No self Illumination Que você muda No multiplier Se você quer Que fique mais claro Mais escuro Vou botar 5 Vai ficar estourando Mas às vezes A sua câmera A cena O ajuste Que você fez Precisa que seja assim Então vamos lá Vou deixar aqui em 1 Até porque eu acho Que está legal Legal Dito isso Posso dar um stop Aqui Fechar Fechar Legal Eu abri uma cena Minha Uma cena Que eu estou fazendo Lá de imagem Que nada mais é Do que Opa Tem aqui Um morro Inteiro Nesse prédio Aqui E daí O que eu estou fazendo Eu peguei E simplesmente Vim aqui Dei um merge Do plane Aqui Botar ele para dentro Aqui da janela Colocar ele aqui Botar realmente Esses planes Aqui Para fazerem Esse trabalho Realmente Então eu trouxe eles Coloquei eles aqui Bonitinho Em cada janela Peguei minha camerazinha Aqui E vamos ver Como é que vai ficar Isso aqui Fazer um render Aqui Já tinha o render Pronto Vamos lá Gente Agora vai calcular Tudo Vamos lá Eu vou até abrir Aqui mais Isso aqui Então pelo menos Para a gente Poder ver Tamanho maior De render Tá Então está aqui Realmente Num prédiozinho Que eu fiz Aqui Estou usando Tal, tal, tal Vamos ver aqui A outra câmera Bem de frente Que eu tinha feito A câmera 1 Então está vendo A perspectiva De cada ambiente Muda de acordo Com cada câmera Mesmo Tá Então é legal Porque você pode Baixar Então gratuitamente Aquela cena Lá Que eles disponibilizam No link Que está aqui Você testa E se você gostar Você compra Lá dos caras Tem o site É wparalax.com Vamos botar Na descrição Do vídeo Aqui também Tudo que for útil Gente A gente vai compartilhar Aqui nesse canal E me parece Ser muito útil Principalmente Para quem não Tem uma máquina Poderosa Para poder Dar conta De renderizar Um prédio Cheio de ambientes E mesmo Que você tenha Um computador Que dê conta Gente Poxa Não faça isso A menos Que seja necessário Se você achou Que a qualidade Não ficou Como você queria Ou você precisa De alguma coisa De um ambiente Específico Daí você vai ter Que colocar Mas o quanto Mas o quanto mais Você conseguir Otimizar A sua cena Melhor Melhor Para todo mundo Vai ficar Mais leve Você não vai Se estressar Seu computador Não vai Ferver Seu cliente Vai ter Imagem antes Vai dar Tudo melhor Tudo melhor Tudo melhor Beleza gente Hoje o vídeo Foi rápido Eu só vou te pedir Para se inscrever Aqui no canal Curte esse vídeo Tá Curte esse vídeo E eu quero Que você comente Aqui uma coisa Eu quero saber Se você já teve Problemas De realmente Ter que fazer Um ambiente inteiro E a máquina Travar Se você acha Que isso aqui Vai ser útil Comenta aqui Que eu quero saber E quero também Uma sugestão Para o próximo vídeo Qual é a sua sugestão Para o próximo vídeo Comenta aqui Para eu fazer Esse vídeo Para você Dá-lhe render Até a próxima